Ai, obrigada, obrigada, nossa. Calmou? Estou impactada ainda. Respira. Você sabe que eu tive a oportunidade de assistir Chá Guarancan no Fantasma da Ópera, mas o número que a senhora fez com ele aqui pra gente superou tudo. Obrigada. Foi belíssimo. Falta. Muita falta. Vocês ensaiaram por muito tempo, né, antes de fazer essa apresentação aqui hoje. Ensaiamos? Não, foi um improviso lá, ele me chamou, eu fui. Na hora? Eu senti uns negócios que veio do coração, sabe? Que ótimo, Eva. A gente sentiu, a senhora até fechou o olho, né? Fechei uma hora, nossa. Menina, você incorporou? É. Ó, menino. O Fantasma da Ópera estava em ti, foi bonito. Nossa, e uma hora também, não sei, eu, sabe, deu um negócio em mim, quando a gente puxou pra trás, eu fiz, opa, peraí, não é bem assim, sabe? Falei, carma. Você sentiu o impacto? Senti o impacto. Eu senti o impacto teu. Estrela bem o seu vestido novo. O impacto profundo. Obrigada, achou lindo. Achei lindo o seu vestido. Tá linda. Tá linda, tá linda. Linda, linda, linda. Tá linda, linda. Tá linda, linda, linda para o Natal. Agora vocês repararam que a nossa vinhetinha agora é um piseiro de Natal? Pegou o piseirinho do Mulheres e colocou o Natalzinho junto, tá que legal? Ah, não tinha falado. Significa o que é isso, gente? Significa? A gente gosta de piseiro. Versão Mariah Carey no primeiro. Maravilhosa, maravilhosa. Muito bom. Vamos do que agora? Vamos falar de que, gente? Vamos falar de que? Olha, nós temos as árvores dos famosos e nós temos também as nossas fotinhos. Então, eu adorei que eu falei assim, vamos falar de que? Só vi o olhinho dela pulando para ele. Pra cá. Vamos falar de que? Devolve a pergunta. Vamos falar de que? As árvores, tia, dos famosos. As árvores. As árvores somos nós. As árvores somos nós. A gente ia falar da árvore daquela moça que mandou arrancar e tirar do jardim? Que recorte. Não é aquela árvore? Tem várias decorações. Aquela é a Shakira. A Shakira. Mas não era de Natal. Essa não é de Natal. Ah, não é essa árvore? Pelo contrário, tá bem longe de ser de Natal essa. É a de Natal. Será a árvore da discordia? Não, é a árvore de celebrações, decorações dos famosos. Ai, que legal. Natalina. Bora para a primeira? Bora, vamos ver. Coloque aí para a gente a primeira famosa que a gente vai dar uma olhadinha na decoração de Natal dela. E a gente tem que adivinhar. A Ana, a gente já sabe. Nossa, mas ela também está decorada para o Natal. Gente, mas que roupa é essa dessa árvore? Mas é bom que ela conseguiu sentar bem. Ela tinha uma boia ao redor, né? Está bem acolchoado, né? Mas é uma roupa boa, né? É uma roupa airbag. Olha lá, gente, a árvore de Sabrina. É aquele lookinho básico que você coloca para ficar na sala. A árvore dela tem um trenzinho. Olha. Tem um trenzinho na árvore. Nossa, olha o teu balanço. E dentro ela é toda recheada. É, você viu? Não é só trenzinho, tem um parque de diversões todo ali. Tudo mexe. Que maravilhoso. É árvore linda, hein? Parece de shopping. Verdade. Olha o ponto da árvore que é, gente. Uma roda gigante. Uma roda gigante. É uma roda gigante. É uma roda gigante. É uma roda gigante. Não, tia, é roda gigante. Achei que era um ventilador. Ah, não, é uma roda gigante. É, eu acho que eu tenho uma parque mesmo, né? Eu acho que é, né? Ah, achei linda. Parque de Natal, lindo. Eu acho que eu nunca tinha visto uma árvore com núcleos. Também não. Sabe, assim... Nixos, né? Nixos, exato. São casas na árvore, né? É. Várias. Tem nichos. Lindo. Nossa, um espetáculo, gente. Nossa, um sonho essa árvore, gente. Belíssima essa árvore. Ah lá, mudou já. A da Larissa Manoela também desse ano. Ah, eu achei fofa essa árvore. Tem sorvetinhos. Sorvetinhos. Ah, é. Ai, você ficou fofinho. Gostei. Seja bem feita na nossa casa. Vem ver nossa árvore. E eu gostei que você mal vê a árvore. Tem tanto enfeite, né? Não, as folhas somem. As folhas somem. Parece que só tem a estrutura da árvore, parece até. Eu acho que não tem as folhas, tem. É uma árvore de bolas. Será? Não, tem um pouquinho, sim. Tem? Tem, tem um pouquinho, sim. Olha o capolo, que lindo. Olha a Charlotte e a Sky dela. O papai não é o gigante ali, agora que eu vi. Ah, ali em cima mesmo, a árvore. Bem bonita. Bem bonita. De bom gosto. Tem uma bolona ali. Olha o tamanho daquela. Aquela vez que cai no chão, misericórdia. É chique, né? A bola mãe. Tem uma árvore desse tamanho, tem que ser chique. É, menina. Tem que ser. Olha que linda. Está muito linda. Muito bonita. E essa? Boca rosa. Eu adoro a boca rosa. Eu achei ela uma grata. Olha, tem uma azul. Nossa, que bonita essa árvore também. O conceito de árvore mudou muito, né? Nesse sentido de... Muito. A classicona, né? Tem de tudo que é tipo... Da Carla Dias, achei mais clássica. Também, achei bonita. Está bem linda. Dessas que a gente viu até agora, a mais clássica é dela, não? Verdade. A que eu menos gostei. É. A menos gostei. Achei... Achei bonita. Ela foi no dourado e verde, né? Agora, não achem que a árvore dela é grande, porque ela é muito pequenininha. Eita! Eita! É verdade! Ela é bacinha. Ela é muito pequenininha. Ela é baixinha. Ela é... Olha lá. Olha o cachorrinho. Gélica e Hulk. A deles é bem clássica, ó. Essa é clássica. A gente vê a árvore e aí tem os enfeites. Eu vou confessar que eu gosto bastante, porque eu sou tradicional. Eu gosto dos enfeites dourados, vermelhos. Gosto também dos coloridos, mas pra mim, pra minha casa, minha vida... Minha casa, minha vida ficou ótimo. Adoro. Eu gosto... Eu gosto dos tradicionais. Ah, ela tem a bola igual a minha, com um potinho. A da Fátima também é tradicional. Olha que bonita. São doces. Verdade. Tem um cupcake ali. Mas tá faltando enfeite na parte de cima, gente? Tá. A minha também sofre desse mal, sabia, Tutu? Vocês vão ver. Por quê? Ela começou com o grande embaixo e foi diminuindo o tamanho até chegar em cima. Ah, e aí dá essa ideia de que falta mais também. É um degradê de tamanho. Flávia Alessandra. Nossa Senhora, que coisa horrorosa. É uma árvore... Deus do céu. É uma árvore de fotos? Árvore mural. Não, horrorosa. Eu também não gostei. Eu achei interessante, porque é um conceito... Como me chama mesmo, menina? Otaviano Costa. O menino. É o marido. É um conceito, eu acho que é assim, acabei de me mudar, não tenho árvore? Peguei uns cabides, não tenho umas lâmpadas. Compra só o fiozinho de lâmpada e vai. E dá um jeito, entendeu? E revela as fotos, né? E imprime, né? E imprime. É que ela tentou ser assim, né? Original. Original. Modernosa. Eu até te vi uma assim em casa, mas eu não abro mão da outra árvore, pra ser uma coisa a mais. Isso. Essa é a árvore principal. É, isso é um adendo, né? Pode ser um plus a mais, né? Um plus a mais. Um plus a mais, isso. Um mais a mais. Um plus a mais. Linda. Ai, que bonita essa árvore. Nossa, essa de luxo, hein? Nossa, muito chique. E ela tem esse poste. Perdão, Camirinha, pode... Não, imagina aquele poste ali ao lado que ela tem, sabe? Adoro esse de barbearia, né? Que a gente vê hoje em dia. Eu acho lindo aqui. É bem de New York. Isso, né? Ai, tá bonita essa, hein? Tá bem linda. Eu acho bonito quando a pessoa faz foto de calça jeans, sem sapato, com essa barra meio desfazida, sem desfeita. Ah, calça sem. Desfazada. Desfazada. Acho chique, né? Você acha chique, tia? Desfazada. Ah, eu acho que parece assim, ai, a pessoa tem um corpão por trás dessa calça. E tem, a gente sabe. Nesse caso tem. Tem mesmo. Ou se tem. Ah, eu vou sentar aqui e tirar uma fotinho desfazada. É casual, assim. É, casual, assim. Pretenciosa. Mas a árvore achei linda também. Também gostei. É bonita. E gostei do postinho também. Ah, que graça, Cacau. Que bonitinho. Que baratinha dela. Adorei. Que bonita. Ela quis deixar claro que a árvore é dela. É, essa árvore é minha. Verdade. Cacau. Palavras bacanas no meio. Olha lá, sucesso, gratidão, felicidade. União. É uma árvore cheia de personalidade. Todas as que a gente tá vendo, né? É verdade. Bem bonitas. Bonitinha. Ai, tem uns enfeitos que parecem um donut. Cadê? Ai, parece lento. A rosquinha. A rosquinha. Que graça. Parece aquele biscoito que a gente fez outro dia, já faz um tempão, da Blackberry. Lá do negócio, lá da Nani. Ah, do Ginger, Ginger. Gingerbread. Gingerbread. É, você pendurar uns donuts na árvore, nossa, em casa, não só não. Olha a outra com inscritos. Olha a outra com inscritos. Olha a outra com inscritos. Olha, bonita. Gente, o povo botar nome na árvore. Que legal isso. Curioso, nunca tinha visto. E uma coisa de cores que eu nunca vi também. Assim, um movimento. Parece que é um movimento, né? Essa foi a que menos gostei até agora. É, eu achei estranha. Tem uma descida ali, né? Ah, essa é a que eu mais gostei. Eu amei. Gostei. Jura, tia. Sabe por quê? Por quê? É escrito Guilherme ali. Ah, é do seu sobrinho. Como ele é. Quem é o Guilherme, hein? É meu sobrinho. Ah, da árvore dela, não sei. Quem é, hein? É o seu sobrinho. Ah, é? É o seu sobrinho. É o meu sobrinho. Eu não sabia. E as nossas? Vocês fizeram a lição de casa que tinha que mandar foto de Natal. De Natal. Você fez? Eu fiz. Olha lá. Ela fez. Ah, não. Isso aí foi o videozinho que eu fiz com o Moze o ano passado, que a gente se mudou. Foi a primeira árvore grande que a gente tinha. Ainda não tinha ventinho. Não tinha ventinho. Esse ano nós não montamos a árvore, porque a gente tá se mudando, né? Aí a gente não montou. Mas a minha, tá vendo que falta um pouco de enfeite? Ah, mas todo ano a gente compra um pouquinho, né? A gente vai incluindo cada vez mais. Eu gostei. Eu achei muito lindinha. Fofo, pã. Bonitinha. É bem agonia de vocês. Vocês fazem super produção, hein? Olha lá. O que é essa moça de óculos? O que é que ela mexeu lá atrás? É a regia de desconstruída. Eu não acredito. A Luna já tá desse tamanho. A Luna tá gigante. Olha o hotel. Não, a nossa árvore é pequena, gente. Ela nos acompanha há alguns anos. Desde quando a gente morava em apartamento. Então, ela ficou pequenininha. Eu botei em cima da mesa pra ela parecer um pouco maior. Mas você sabe que eu gosto de montar árvore, né? Eu acho bonito quem contrata empresa. Acho super bacana, legal. Mas eu tenho essa coisa da gente ter que fazer. Eu não gosto do comprar feito. Eu gosto de fazer. Claro. Ah, mas é gostoso, né? Você tá maior que você, Aluna? Como é que é? Agora eu já falei de sobrinho mesmo. Ela tá maior que você. Não, ela tá do meu tamanho. Gente, como ela tá alta. Ela tá. Nossa, porque eu vi pequenininha. Pois é. Vocês viram tudo nascer, né, gente? E eu achei tão legal porque a gente tava brincando, né? Com essa coisa de montar árvore e tal. Ai, que lindo. Ai, essas bolas eu ganhei de uma amiga, gente. Naquela festa de 15 anos de casada, uma amiga me deu isso de presente. Muito bonitinha. Ela pegou fotos do Instagram, imprimiu e mandou fazer essas bolas. Ai, rei. Com fotos da família. Lindo, lindo. É uma das coisas que eu mais amo colocar na árvore são essas fotos. E aí o Theo falou uma coisa, sem querer me alongar muito, mas ele falou uma coisa muito legal. Assim, mãe, essa árvore é pequena de tamanho, mas ela é gigante em significado. Ai, que lindo. Ai, eu fiquei olhando pra ele assim, filho, fala de novo que eu vou mandar em moldurar o que você falou agora. Que bonitinha. Eu achei demais. E aí que eu fiquei pensando no... que não importa o tamanho da árvore, né? Ai, eu preciso de uma árvore gigante, mega glamurosa, no meio da sala, porque a sala tá um pouco maior agora e tal. Não, não precisa, porque essa árvore conta história. É verdade. Eu achei demais isso. Falei, ai, acho que estamos no caminho bom, assim, né? Eu ouvi um filho falar, isso é Natal, né? Ai, pois é. E se você quiser uma grande, você tem já o Sesc Granja Viana que você mora? Você pega umas bolas, já joga pro alto, né? Só decorar o jardim. Não é. É só não acertar no saguí, nos esquilos, tá tudo certo, né? Não é verdade? E você? A minha é a última, não é? Diz que a minha é a última. Quem é a próxima? Quem é a próxima? Quem é a próxima? Quem é a próxima? Ai, meu Deus, que fofuchinho. Ai, Tutu, não tem condições pra você, neném. Sou eu. Ai, eu não tenho maturidade. Você botou tigrão na árvore. Eu tinha toda a turma do ursinho, tá vendo? Ah, o ursinho bem gostoso. Ah, não, não dá pra mim. É muito fofo. Ai, eu mandei minhas fotinhos pequenininhos. Adorei. Ai, gente. Porque a gente fazia um book quando era criança. Olha a boa, mas é modelo dela. A gente fazia um book quando era criança. Ah, ela fazia o book dela, né? Tô certíssima. E eu com minha mamãe. Gente, você é a cara da sua mãe. Gente, eu sou mãe igual a vida. E a bunda na sua casa? Não, isso aí foi alguma atividade da escolinha. Ah, tá. De Natal, de fim de ano. Gente, tá parecendo a irmã mais velha segurando o neném. Mas é mamãe. Olha aqui, mamãe. E a sandalinha? Mamãezinha. Quem aguenta? Olha o pezinho. Mas a gente fazia um book, né? Ah, titi. Família Rocha. E o pior que é a família Risse. Risse? É que Rocha é da parte paterna. Ah. E a parte materna é Risse. E você encontrou o Papai Noel original, né? É, tem que ser. Você foi botar o Norte. O Norte. Nos apresente, tia. Vou apresentar. Então, do lado do Papai Noel, a minha tia Marlene. Que veio aqui já. Já veio. Muito fofa. Aí, aqui está, no meio de jeans. É minha mãe, a Maria. Esse aí, o meu irmão, Felipe. E o Liro, que é o afiliadinho dele. Ah, que graça. Foto gostosa. Encontramos o Papai Noel o ano passado. Quer dizer, é o ano passado. Nós estamos em 23, foi em 22. A linda essa foto, titi. E agora o Felipe tem o Matheus. Agora tem o Matheus. Agora vamos estender essa foto. Está faltando a Thaís também, que é a esposa do meu irmão. Ih, vai dar brilhinho. E o Matheus. Não, mas essa foi a Thaís que tirou essa foto. Ah, lá. Ela está, ela está, então. Teremos uma nova esse ano. Exatamente, teremos uma nova. Acontece muito isso comigo. Quando eu tenho foto do meu sobrinho, a Thaís vai falar Ah, mas você não levou a Thaís? Eu vou, Thaís. É que eu que tiro o retrato. Ah, isso. Agora vocês querem ver minha foto de Natal? Fiz eu? Eu, olha, eu fiz direito. Aí. Ah, Thaís. Oi? Ah, Thaís. Tem que ter. Thaís, é o morro do careca. Mas é Natal, não é? Ai, não. Não, o Danilo e a Rosário falaram pra mim. Thaís, manda uma foto de Natal. Eu fui lá no meu álbum. Falei, quando que eu fui pra Rio Grande do Norte? Natal, deixa eu ver. E você que fez essa foto? Foi eu que fiz. Não. De paredes. Onde você estava pra tirar essa foto? Na falésia. Ela levou um drone. Você não estudou geografia? Vocês não estudaram geografia? É falésia que fala. Essa é a minha de lá. Ai, agora sim. É assim que você estava. Onde a senhora estava, assim, elegante? No cenário de lá? Algum cenário daqui. Nossa, achei bonita essa foto. Menina, é faz oito anos que eu tô aqui, eu já tenho algumas aqui. É. Mas eu achei essa muito lindinha. Linda. Eu vou dizer que eu acho que essa foto faz um certo tempo, porque a bolsa estava bem mais nova. É. A bolsa que vai dizendo qual é a cronologia das coisas aqui, né? Verdade, é. A bolsa estava nova. E esse alce vesgo, que fofo. É uma graça. Eu adorei. É verdade. E você vê que tem tudo a ver comigo, que tá escrito santa do lado, né? É. E tem uma coisa que eu sou, é santa. Ele, esse alce, amigo do pica-pau doidão aqui. Que virou os olhos. Pica-pau do mal. Eu trouxe uma do meu sobrinho também, se vocês quiserem ver. Claro. Fazer uma foto assim na praia, família reunida. Ai, que família linda. Nos apresente. As suas sobrinhas netas são lindas demais, né? Obrigada. O de preto é meu sobrinho, como vocês podem notar a semelhança comigo. Mas é tão parecido. É demais. Ele puxou você, né? Ele puxou. O olhinho, né? É menos bonito, né? Mas assim, a barba parece muito. Impressionante. Não, tem dia que a barba é igual. Igual, né? Tem dia que a barba é igual. A linha de batonzinho vermelho é a Júlia, que está com 24 anos. Luísa com aquele sorriso debochado de adolescente, com seus 15 anos. Que danger. E atrás, Ana Carolina, a esposa, a santa que atura este menino. Palmas para ela, viu? Palmas. E lá atrás, a piscina de alguém, porque a casa é alugada. Bozinha, bozinha, bolinha. A bolinha e o voo Antônio. Foi o último Natal que os dois estavam aqui. Que coisa linda. Isso é na casa da minha mãe. E aí a gente coloca essas tiarinhas todo ano. Coisa fofa. Muito lindo, muito lindo. Que homenagem linda. Saudades lindas. Saudades. 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 Saudades.